Olá pessoal, quero agradecer a NC pela parceria que nós tivemos esse ano. A FGI já é parceira do Google, a gente já faz parte do sistema Google há vários anos, acredito que cinco anos, e esse ano foi bem diferente as coisas para nós com relação à parceria do Google, a treinamento, desenvolvimento interno, e nós sentimos isso de uma forma muito especial. Ontem eu estive conversando com a Raquel e ela citou, nos perguntou sobre as mudanças que a gente percebeu no corpo docente. Eu respondi para ela que no corpo docente a gente percebeu poucas mudanças, mas as grandes mudanças ocorreram no ensino aprendizado e no reflexo que esse ensino aprendizado trouxe aos nossos alunos. E a nossa percepção foi muito pontual no engajamento dos alunos com o processo de aprendizagem deles. Então, dentro da FGI, uma coisa é certa. Todos os professores fizeram alguma coisa, alguns professores fizeram pouca coisa, e poucos professores fizeram toda a trilha de formação. Mas todos os professores foram impactados de alguma forma. E esse impacto já deu resultado na sala de aula, e dando resultado na sala de aula a gente tem alunos mais felizes, mais engajados, isso melhora todos os nossos indicadores. Esse ano na FGI foi o ano que nós tivemos o maior número de indicação de alunos para novas matrículas. São alunos que passaram, além de ser alunos da FGI, hoje fazem propaganda da FGI e trazem novos alunos para nós. E durante esse ano, o painel Google está aí, para todos comprovarem, nós saímos de praticamente mil licenças no começo do ano para duas mil licenças hoje. A FGI praticamente dobrou de tamanho em 12 meses. E esse resultado fantástico tem que vir acompanhado de muito treinamento, desenvolvimento, e a FGI tem feito a sua parte, mas isso não seria suficiente se a NC não estivesse com a gente. Nós embarcamos nas ideias da NC, nós levamos ideias para eles, e eles embarcaram em nossas ideias também. E tudo foi construído a quatro mãos, e essa construção fez com que a FGI tivesse mais de 300 pessoas engajadas em algum programa de aprendizado, de aprendizado, né? Nós temos agora dez professores praticamente, no final da trilha, indo já para a prova de certificação nível 1, mais de 50 alunos certificados só no segundo semestre, em algum programa em parceria com a MC, aluno tutor Google, Aladas, que são programas extremamente interessantes. E nós tivemos uma nota nas trilhas aí, que a Raquel compartilhou com a gente, no nível superior a 4,9 de 5. Então, quando a gente chega nesse ponto de olhar números tão expressivos e olhar na base de alunos que a gente tem e perceber que eles estão mais engajados, mais felizes, nós estamos fazendo o nosso papel. No ano em que a gente precisava de tanto apoio, um ano mais difícil que a gente já teve, em todas as áreas, um ano difícil de desenvolver, difícil de engajar, um ano pós-político, um ano que a gente tem uma economia muito fragilizada, muito cambaleante quando se trata do agronegócio, que é o maior negócio da FGI hoje, nós tivemos o apoio imprescindível da MC. Isso fez, inclusive, com que a gente olhasse a nossa parceria com o Google com outros olhos. A gente viu dentro dessa parceria um monte, um universo de possibilidades que a gente nunca tinha explorado. E isso a gente se deve a vocês. Eu falo e quero que esse agradecimento se estenda a todos os colaboradores da MC que estiveram com a gente ao longo dessa jornada de 2023. Que venha 2024, porque nós temos muita coisa para fazer ainda. Nós já fizemos aqui uma reunião com uma prévia do que nós podemos levar para o ano que vem aos professores e alunos. Começamos a receber ligação de aluno, de professor, falando, e aí, eu passei, não passei, vai ter mais, não pude participar, quero participar o ano que vem. E esse movimento todo faz com que a gente sinta que a energia da instituição está mais presente, está mais pujante, está mais dinâmica. E isso é uma coisa que a gente precisa muito, se a gente quer falar de educação. E uma educação, principalmente, capaz de transformar vidas, carreiras e negócios. Desejo muito sucesso, muita paz a todos vocês da MC. Sucesso e paz a todos os profissionais do Google dedicados à área de educação. Da Edpuzzle, do Canva, da Samsung, que foram parceiros que estiveram com a gente ao longo desse ano. Estenda a todos, pela MC, o nosso forte abraço. E eu falo aqui em nome meu, né, Leider, e de toda a equipe FGI. Muito sucesso e paz a todos e que o ano que vem vocês saibam que vocês têm um grande parceiro aqui em Goiás e um grande parceiro com a Instituição de Ensino do Ensino Superior e outros projetos que tiverem a gente embarca juntos. Sucesso e paz para todos. Muito obrigado.